Olá, pessoal! E a Virgínia se chocou ao mostrar uma semelhança do seu filho recém-nascido, do José Leonardo, com a sua mãe, a dona Margarete. É o pé, viu, pessoal? Não sei se vocês lembram, mas a Virgínia zoava demais. A dona Margarete com o pé dela dizia que o pé era feio. E olhem só, o José Leonardo, coitadinho, nasceu com os pés igual o da vovó Margarete. O bom é que ele é lindo, ninguém vai reparar no pé. Ou melhor, que pezinho lindo, né? Dá vontade de morder. E olhem, só para vocês ficarem ligadinhos aqui no canal daqui a pouquinho, vai ter ensaio de recém-nascido do José Leonardo. E vocês sabem, eu trago tudo aqui no canal, vídeos diariamente, vídeos novinhos, para vocês ficarem ligadinhos em tudo o que acontece nessa maternidade da Virgínia. E para quem estava curioso para ver o quarto que a Poliana está preparando para os netos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, está quase pronto, viu? Acredito que essa semana ainda ela vai mostrar prontinho. E muitas pessoas ficam perguntando para a Poliana por que ela não faz um quartinho para os outros netos. Vocês sabem que os outros netos são netos do coração, mas não deixam de ser netos, né? Mas é porque eles moram longe. Quase eles não vão na casa da Poliana, vão mais ou menos duas, três vezes ao ano. Seria muito, né, pessoal? Cada neto tem um quarto. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Hoje a Weeping completa três anos, gente. Nossa, passou muito rápido, muito rápido mesmo. Mas se for parar para analisar, ao mesmo tempo que, tipo, cara, passou voando esses três anos, a gente só tem três anos no mercado e tem todo esse reconhecimento de vocês. Então, eu sou muito grata a toda a equipe Weeping, primeiramente a Deus, claro, com certeza. Toda a equipe Weeping e todo mundo, todos vocês que confiam na gente, que compram, enfim, que fazem a marca ser o sucesso que é, né? Porque se não fosse vocês, nada disso seria possível. Vamos lá, um, dois, três e... Bom dia! O da foi, o da foi. Tá, um, dois, três e... Bom dia, flor do... Sim! Ai, o dedo é doendo! Congelou, congelou! Congelou, congelou! Ai, 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 ai! Ela é a Frozen! Eu tô de olho em você, que você não quis fazer seu bom dia, viu? Eu tô de olho em você. E aí, Zy? Fala! Eu ia ver a peça... Uau! Ixi, mãe é biruta, viu? Ixi, mãe é biruta! Ai, mãe é biruta! Ai, mãe é biruta! Biruta demais! Ai, 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 ai! Essa é do do Weaver! É o quê? O Weaver! O que que tem, Olivia? Você tá com saudade da Olivia? Sim! Não! Não? Sim ou não? Não! Ah, então não! Lá vem ela na passarela! É a Flo-Flo, a mais donzela! A mais lindinha, a espuletinha! Vai, mamãe de si! É a Flozinha, maravilhinda! Ixi! O que eu quero, José? Esse aqui é o quê? O que eu quero, José? O que eu quero, José? José! Você tá colocando o José no colo? Sim! Então tira a bota! Pra você subir na cama! Vou botar uma luta pra você tirar a bota! Só puxar! Só puxar a flor! Puxar? Meu Deus do céu! Fecha, tudo é sacada! Tá tranquilo, viu? Tranquilo! Amores da minha vida! E como é que fala com a mamãe? E como é que fala com a mamãe? Bênção, mamãe! É que eu tive, né? Tipo, não tem nada a ver com eles, mas eu não tava podendo fazer um tanto de coisa! Prescrição médica! Nem usar, nem nada! E eu voltei hoje! Então eu tô super feliz e empolgada, né? Passa uma colher aí, fazendo com a abonéia! Não tô aí, não! Então peraí! Ah! Acordou! Não, fala uma merda dessa! Não, não é! Eu fico na cama, rolando! Fico lá deitada! Sei que a gente teve guerra, aí eu fico lá! Nossa, acabou com a gente, porque a gente tá aqui tem bastante tempo! Ah, é? Aham! Bora! Bora? Bora, Zé! Bora viver! Bora, fi! Zé, 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 zé lé lé! Que que é isso, zé lé lé? De onde você tirou isso, pelo amor de Deus! Nunca mais repete isso, tá? Você nunca mais repete isso! Ouviu? Ouviu! Eita! Isso aí só peida, come, dorme e caga! Só! Gente, olha esse pé! Meu Deus do céu! Minha nossa senhora, sabe? Pelo amor de Deus! Tanta coisa pra puxar da avó! Puxa o pé! Acho que eu vou de cochilo, viu? Eu acho! Eu vou de banho, né? Sim! E eu tô sentindo bastante dor de cabeça, né, gente? Mas o que eu tô achando? Eu tô achando que é do... Da anestesia, acredita? Anestesia eu acho que dá, não dá? Dor de cabeça? Bom, eu acho que sim! Não sei! Mas enfim! Vou tirar um cochilo! Porque hoje vai ser o... É... Baby... Bom, já tô no terceiro e até hoje não sei falar Aquelas fotos do recém-nascido, do José Baby Born Acho que é Baby Born que fala E aí... Já já eu acordo Pra me arrumar também Pra passar um negócio assim nesse rosto Essa maquiagem não Só um pozinho mesmo Um protetor e um pó Mas assim... Vou tirar um cochilo pra essa dor de cabeça passar Acordo, me arrumo Pra gente fazer O primeiro ensaio Fotográfico Fotográfico Do José Cara, eu não vou dar conta Gente... Hoje eu vou dar boa tarde, né? Porque eu acordei super tarde Fiquei curtindo o maridão E... Já vou mostrar pra vocês Que até quarta-feira eu quero inaugurar esse quartinho Se Deus quiser Vou pedir hoje a Virgínia uma foto Pra me colocar aqui Dos três E olha, gente Que coisa mais fofa Olha isso As nuvenzinhas Chegou as cadeirinhas Já montou o escorregador Já montou as casinhas Agora nós vamos arrumar os brinquedinhos aqui Olha isso Tudo tão bonitinho Agora falta a televisão Colocar no ponto Já tem o desenho Já tem o desenho As caminhas, ó Os detalhes Se Deus quiser Quarta-feira eu vou inaugurar com as meninas Gente, pulei o café da manhã hoje, né? Mas a Lúcia fez um bolinho Biscoito e queijo Biscoito e queijo Nananá Nananá Já tô servindo o almoço Hoje foi tudo ao contrário Mas tá tudo certo Tchau 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 Obrigado.